Existe um plano que esses Espíritos que nós temos vivos do Angical, que são nossos cobradores e tal, eles estão nesta região. Mas como Pai Certa Branca deixou um dia só para o médio, nesse dia ele libera esse plano e eles vêm para cá. Eles vêm para cá. Se você tiver bônus horas, quando ele vai incorporar, você vai conversar com ele e quando você fizer entrega ele volta para aquela mesma legião. Ele não vai ficar mais vermelho não, ele volta para aquela legião. Depois o seu ministro, o seu cavaleiro, a sua vida, o seu missionário, o seu amigo é que vai negociar a libertação dele para as grandes filas. Se você tiver bônus, por que que não encerra o Angical? Exatamente por isso. Porque esse cavaleiro vai negociar os bônus horas seu, os bônus horas daquele aparelho para ver se há possibilidade daquela libertação. O médico que não trabalha mediunicamente, qual é o bônus que ele tem para libertar um Espírito desse? Nenhum. Então ele vem, conversa com ele aqui e ele volta para a legião. No próximo Angica ele vem de novo, conversa com ele de novo e ele volta para a legião. É, quem não tem bônus para libertar. Muitas vezes, a tia falava muitas vezes com um Espírito do Angical, às vezes eles vão negociar os bônus e leva até 45 dias para libertar. Às vezes, se ele tiver bônus. Se ele não tiver, ele vai trabalhar, participa do Angical, cai em campo trabalhando e manipulando a energia dele para que o cavaleiro dele leve para a libertação daquele Espírito. Graças a Deus.